Pô, a gente era punk isso aí, né? Fazer um curso pra tu ir e ficava... A galera que teve aqui, né? Falou que, porra, sete meses lá... É sete meses, irmão. É sete meses de curso e sete meses de... de missão, né? Então, é outro curso. Um ano de curso. Um ano e dois meses. Um ano e dois meses de curso. E, assim, realmente é um curso. Porque você acorda de madrugada, você tem que tomar vacina de madrugada, tem instrução de noite, de tiro, de estresse, vai. Você tem marcha também. Você tem que... Pô, é... Instrução de como ficar... Fazer um... Fazer uma blitz. Sal rachando. Colete, aquele capacete antigo, velho, fedendo pra caralho. Aí eu tô aqui, ó. Fazer uma... Fazer... Uma escolta de comitiva, que lá tinha bastante. Pô, imagina você ficar na... Lá e pra cá. Favelinha. Aí a gente foi pro BOPE. A gente foi pro... Tem uma... Pô, ele não já ensinou. E, assim, você acordava um dia, acordava, liberava meia-noite, uma hora, acordava, sei lá, uma hora, duas horas pra tomar vacina. Tinha uma vacina que tinha que ser de madrugada. Acho que era duas. E sete horas... Não, seis horas. Seis horas? Sete horas. Sete horas igual café. Expediente normal. Instruçãozinha. Banquinho, TFM, natação, que tinha natação, porque em casa, que eles falavam lá, que tinha a cidade, quando chovia, alagava a porra toda. Era uma missão bem peculiar, né? Porque o combate com eles era diferente, né? Totalmente diferente. Cara, eu tive a sorte e o azar. Na verdade, eu tive, eu acho que o azar e a sorte, que eu peguei um terremoto. Foi em 2010. É, eu ia te perguntar isso, porque foi o segundo continente assombroso que foi com ele. Então, foi no terremoto. Então, eu cheguei lá, fui um dos primeiros a chegar no terremoto lá, depois que teve o terremoto. As primeiras tropas chegaram no terremoto. Pior que isso não tem, não tem treinamento, né? Cara, não tem. E o primeiro terremoto? Treinou pra caralho aqui, chegou lá no terremoto. Chegou lá outra coisa, não. A missão, tudo que eu aprendi aqui, não fiz nada lá. É totalmente diferente. Porra, no primeiro dia do terremoto, tinha um muro na base. A base, a base era, Brabate 1, era grande. Aí tinha um muro assim, que separava a China, separava a China e algum outro país lá, meio maluco lá. E embaixo, assim, era uma... Mas dentro da mesma base, né? Não, da mesma base não. A base nossa, Brabate, era só brasileiro. Ah, tá. E fazia... Aí fazia um muro. Fazia vizinhança. Tinha um muro assim. Aí tinha um, acho que era Japão e um outro país aqui, que eu não lembro o nome aqui. E aí esse muro, e o meu quarto, o Colimec, a gente chama Colimec, era pareia dessa rua. Pô, seis horas da manhã, fui escovar a dente, primeiro terremoto, teve um terremoto mais forte, depois, o muro fazia assim, e você, você não sabe, você corre, você fica, se deita, e você viu o bagulho tudo tremendo, e treme, você treme, e o muro assim, batendo no chão e voltando, aí quebrou uma parte lá, o chão rachando, desespero. Caralho. Desespero. Surreal. Academia, academia assim, dava pra ver, os pesos fazendo assim, voando assim, os pesos. Ah, surreal, é, parada, parada assim, complicado, mas aí, mais sete meses, aí, primeira missão, pô, a gente ficou praticamente, ficou quase uma semana, também, tirar escomer, morto pra caramba, andava na rua assim, ó, uma porrada de gente, morta, né, tipo o pessoal falou, é, não, era assim, uma avenida assim, e as pessoas que estavam em casa, as pessoas que tinham casa, saíram de casa, então elas dormiam na rua, ah, é, eles dormiam na rua, porque poderia acontecer de novo, e lá, as casas lá, sabe a laje lá, mano, é assim ó, a laje é desse tamanho, e é aquele tijolo, gigante, ele, é, eu nunca vi uma casa tão, tão forte, que eles fazem mesmo de, concreto mesmo, uma laje gigante assim, e baixa, então a galera saía da rua, a galera saía de casa, ia pra rua, junto com os mortos, junto com os mortos, barulho bizarro, né, bizarro, balão assim, um monte, não, peguei, foi triste, assim, foi, e, a galera, assim, o pessoal do mal, começou a saquear os mercados, eu, imaginei isso aí, saque no mercado, teve uma cadeia lá, pô, saiu muita gente, é, teve uma base lá, perto do, de uma, de uma cidade lá, não era Cité Soler, era uma outra lá, que, o pessoal perdeu, acho que dois fuzils, dois, três fuzils, depois a gente recupera, né, é, mas já deu aquela dor de cabeça, de, pô, muita dor de cabeça, pô, caralho, eu cheguei lá, cara, tem aquela mulher que era, que era da igreja, ela, até missionária aqui do Brasil, que ela tem, eu cheguei na igreja, assim, foi o dia que eu falei, cara, Deus, Deus é grande, morreu todo mundo, Deus é grande hoje mais, Deus faz cada coisa que, pô, a igreja inteira, a mulher morreu, o padre, o pastor, o padre morreu, o bispo morreu, até brasileiro, assim, a gente tentava, tentando tirar, e a cruz ficou, em pé, intacta, com ele aqui, tinha uma cruz, e Jesus Cristo, intacta, assim, você olhava assim, parecia que não moveu, não fez nada, e a igreja tudo no chão, cara, como isso, você olhava em volta, prédio, irmão, prédio rachado, meio assim, cara, como isso, carro, de cabeça para baixo, como isso.